Cartaz com versículo Viraliza Patrícia Monken chegou a gravar um vídeo para mostrar a montagem do cartaz do prédio que reside em frases dispostas que estavam no versículo a França. Quando Deus disse para vigiar, era para cuidar da sua vida. De acordo com as informações também sendo ligadas no Estadão, a reação do público foi diversa, de alta popularidade. A publicação são mais de 4 mil compartilhamentos no Facebook. No texto, o pratista afirma que pelo barulho parece estar matando o filho. No entanto, a mãe disse que na verdade está somente colocando um soro no nariz e cortando a unha e limpando a orelha da criança. Por isso, solicita que os vizinhos não liguem para o conselho tutelar. A cada 5 pacotes de fralda, G ou XG, ganham o direito para dar um palpite na criação do meu filho. No observação, o pacote é o Jumbo. O 2 são 2 palpites. Diz-se o trecho do recado que utiliza de sarcasmo. O vídeo publicado no YouTube, Patrícia captura o momento em que pendura o cartaz da fachada no prédio. Na publicação, a mãe ainda faz um texto de crítica aos seus vizinhos. Infelizmente, ser fofoqueiro não precisa de diploma de ensino superior, escolaridade média ou sem experiência anterior comprovada. Não precisa morar longe ou perto. Basta ter bons ouvidos e boa fala, disse. Não é para escapar. Nem todas as ruas do mundo existem vizinhos fofoqueiros. Ultrapassar os limites sobre humanos para contar uma boa história. Complementa a mulher. Imagina que seja complicado. Pera. Deixa a mãe. Sem vencer o mal, fazendo o bem. Ela tenta vencer o mal, fazendo o mal. Jogando indireto, isso é.